Quando você me toca no arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando que tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal Tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou recair Tá enganando que tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal Tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça errada Eu vou sofrer, no momento a gente pode ser vida Eu vou sofrer, mas não vou recair Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Pra te tirar e fazer tudo, 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 vamos però Obrigado.